Olá pessoal, sou Lardeia. Como já podem ver, vou fazer outra vez separar-me. Bom, este vai ser no teaser. O que vai para vir? Estou a experimentar também isto. Espero que gostem. Este que está no teaser vai estar no completo também. Espero que gostem. É Batman. Se subscrevam para mais. Pites teatro para cantar. Sim Batman, eu também canto. E toco também. Ok, bem. Depois eu canto então. Na tua festa. Ok. Sim, sim. O super-homem vai pelo céu à procura de Lois Lane. E és que encontra a Lois Lane num lugar que menos espera encontrar a Lois Lane. Se pergunta porquê que ela está lá. Ok Batman, eu coloquei a Lois Lane. Porquê será? Ela está no portão. Porquê que ela está lá? Ok. No quartel, onde tem a Lois Lane. Bem território. Mas porquê será que os militares querem com ela? Não me cheira bem. Não me cheira bem. Entretanto, chega o super-homem no quartel onde tem a Lois Lane. Está suspenso no ar. Ok, porquê está aqui o super-homem? Não façam chocadas, general. Eu sei que ela está aqui. Ela está aqui para responder algumas perguntas. Não me fez nada errado. A Lois sabe alguma coisa sobre o Lex Luthor. Então é verdade que o Lex fugiu? Sim, é. Talvez o Batman. Batman. Não é preciso. Para o homem já o apanhamos. Batman cancela. Peço que eles o apanharam. Ok. O quê? Não diga disso então. Por favor.